Eita, é o metralha dos vai, sou mandelão E aí, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Guidazeó Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dor De trepa, pula na perna, vai na vinha safadinha que hoje tu não tá no sol Vem puta, pula na gereca, pôs menor Vem puta, pula na gereca, pôs menor Então faz um momento em cima da brigadura, coisa de bruta, brigada, pão do louco é violó Vem puta, pula na gereca, pôs menor Vem puta, pula na gereca, pôs menor Vem puta, pula na gereca, pôs menor Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava louco de castigo, foi e pulou a janela Virgo hoje, vem puta, pula na gereca, pula na gereca, pula na gereca Busqueira da favela, pra dar a pereneca, pula na gereca, pula na gereca O que que tá de paz? Eu tô eu tô em Brasadão, só não deixa eu te trompar Vou ativar o modo avião e na tocha é grana